Você que está no planeta Terra, que está agora em casa sem fazer nada, só comendo, comendo, vendo zap zap, ficando nervoso, ansioso e pensando coisas negativas, e o tédio assumindo a sua estrutura emocional total. Você que tem preguiça de fazer atividade física, porque vai deixar para resolver tudo quando tudo isso passar. Esse vídeo é para você, tá bom? Então não se esquece de se inscrever nesse canal, não se esquece de clicar no sininho para ativar as notificações, de clicar no like, que é muito importante para a gente chegar logo a 5 milhões de inscritos e compartilhar esse vídeo com todo mundo que está em casa agora sem fazer nada, que é basicamente todo mundo, tá bom? Sem mais enrolações, bora para o conteúdo do vídeo. Bom gente, a verdade é que as pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente, e eu sou uma delas também, trabalhando em casa ou fora de casa, ou até nem trabalhando, saindo para a sua vida social, para seus aniversários, para sua academia, para sua igreja, para seu culto, seu centro espírita, para a casa da família, jantar final de semana, fazer compras, para terapia, para consultas médicas, e de uma hora para a outra, tudo isso acabou. E agora? Em casa, muito sem ter o que fazer, dentro de um apartamento fechado, de uma casa muitas vezes minúscula, entediados, as pessoas ansiosas, nervosas, com medo, preocupadas, angustiadas com suas rotinas quebradas, né? Então, como é que a gente percebe quais são os comportamentos das pessoas atualmente? Eu queria saber de você, qual desses comportamentos você tem adquirido, você tem demonstrado nesse período agora que a gente está vivendo? As pessoas estão comendo compulsivamente, principalmente... Claro, você não come compulsivamente um brócolis, você não come compulsivamente uma beterraba, não. Você come compulsivamente, é doce, é fritura, é industrializado. Então, é um pacote geral, é você comendo compulsivamente, ficando triste, ficando com fadiga, comendo mais ainda, se sentindo culpado, culpada, se preocupando o dia todo, reclamando agora da situação, né? Reclamando que não tem o que fazer, reclamando que não aguenta mais, né? E em casa, né? Esse é um grande problema. Tendo raiva, porque você está tendo contato de forma intensa com as pessoas que são da tua família, ou seja, as pessoas estranhas você até aguenta, mas da família você tem liberdade para se culhambar. E preocupado o dia inteiro, assistindo TV, que é uma desgraça, só fala coisa ruim. Pedindo fast food, você não vem fast food, não vem uma salada de fast food. Quando você pede fast food, dificilmente vem um salmão com brócolis, não. Você vem o quê? Porcaria, é pizza, é sanduíche com pão, claro, sanduíche sem pão é difícil. Briga com os parentes no WhatsApp, briga por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, por causa de Mandetta, por causa de Donald Trump, você não sabe nem quem é Donald Trump, você não sabia nem quem era Donald Trump, mas você, só para brigar, foi descobrir quem era também agora. Ou seja, seus parentes não estão mais se aguentando, direto no WhatsApp. E quando você faz alguma atividade física, quando faz, que a maioria não faz, faz de uma forma mais leve. Ou seja, já que eu estou fazendo, pelo menos, é aquela velha frase, pelo menos eu estou fazendo. Aí você vai ali, faz uns polichinelos, 5, 10 minutos, no tempo que dá, comendo, ligando uma coisa, vendo se o fogão está ligado, se o leite já subiu, usando quase nada de peso, a tua massa muscular atrofiando, você está engordando, mas não percebe porque o teu peso está parecido, você está substituindo a tua massa muscular por gordura. Então, às vezes, o teu peso não está nem subindo. Quando você para para ver a sua balança, porque você não tem balança em casa, a maioria não tem, a maioria não tem, você está retendo o líquido, cheio de celulite, cheio de estria, a calça, às vezes, não fecha mais, está bebendo menos água, está constantemente em casa, sem ter o que fazer, tomando muito café. E café com a família em casa? Porque vocês estão confinados, nós estamos confinados. Então, o café sempre está junto com o bolo, você não tem o que fazer, você vai inventar um bolo para fazer. E aí a família toda come, a família janta, a família come de 3 em 3 horas, e muitos chutaram o pau da barraca, chutaram com essa desculpa de, quando tudo voltar, eu recomeço. E o que é que pode acontecer depois que passa esse período difícil, quando nossas vidas voltaram ao normal? Aumento do peso corporal e da gordura corporal, né? A sua pressão pode estar mais alta, e se você usa remédio para pressão e não se cuidar, você pode, inclusive, ter um AVC nesse período. Diabetes, você poderia não estar diabético e pode se encontrar agora diabético. Infarto agudo do miocárdio. Ah, Daiane, você está jogando praga? Não, gente, longe disso. Eu estou querendo abrir o seu olho, abrir o olho, está certo? Você pode estar com suas células inflamadas, gordura no fígado. Se tua barriga está grande, se você nota que tua barriga está maior do que 88 centímetros, no caso das mulheres, dos homens maior do que 102 centímetros, você já pode estar com gordura no fígado e resistência à insulina. Você pode desenvolver, já nesse período em casa agora, o início de um câncer. Ou já pode estar na depressão, pode ter transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum e foi muito comum lá em Wuhan, depois que todo mundo passou por esse período agora. Você pode desenvolver ou piorar um transtorno de ansiedade generalizada. Você pode começar a se viciar mais ainda em carboidratos. E vai ser mais difícil parar depois. Você pode nunca mais voltar a emagrecer e nem voltar a fazer exercício como fazia. Então, se tem uma coisa que atrapalha a gente, essa história de quebrar a rotina. E todo o mundo quebrou sua rotina agora. Daí é ok, você me fez muito medo, você falou um monte de coisa desagradável, mas o que fazer? É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo. Primeira coisa, você tem que ter rotina na sua vida nesse período. Então, tenha uma rotina em sua casa. O que você vai fazer? Acordar de manhã e fazer o quê? Você não pode acordar na hora que quer. Você não pode acordar 10 horas da manhã. Você não pode dormir 3 da madrugada. Ah, porque eu não tenho o que fazer. Não pode. Você vai entrar num ciclo de doença. Você não pode acordar e olhar. Primeira coisa é olhar o zap zap para ver quantos mortos tem. Não, você tem que ter rotina, acordar, fazer café, fazer exercício, aguar uma planta, ler um jornal. Alguma coisa você tem que fazer. Reservar horários diários para você, por exemplo, assistir um programa digital. Você que está no meu programa de emagrecimento, tem que ter todo dia um horário. Você que não está no meu programa de emagrecimento, entra agora, aproveita. Está aqui o link aqui embaixo. Faz. Independente de ser um programa de emagrecimento, faz a hora agora de estudar inglês. Aproveita. Empreendedorismo, qualquer coisa. Aproveita. Eu sei que a situação está difícil financeiramente, inclusive. Mas, gente, a maior parte desses custos, você pode pagar 90, no máximo por mês. Isso para um bolso de muita gente dá. Está certo? E tem muita coisa de graça na internet. Nós aqui temos mais de 1.500 vídeos de graça. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você pode assistir todo dia seis vídeos nossos no YouTube e não vai terminar de assistir até o final desse período. Então, nós temos e-books. Nós temos mais de dez e-books que nós já doamos, já vendemos. Você deve ter algum aí no teu e-mail. E outras e outras coisas. Está todo mundo doando e-book, doando curso, doando palestras, doando maratonas. Só o que a gente tem é vídeo aqui, live. Faça seus alimentos. Não peça para ninguém fazer seus alimentos. Você está com o tempo livre. Aprenda a cozinhar. Pelo amor de Deus. Você vai deixar de reclamar da vida e de ter tanto medo. Foque nos alimentos saudáveis. Pela primeira vez, comece a meditar. Pela primeira vez. A gente tem um vídeo aqui. Vou deixar o link aqui também para você já ir para esse vídeo. Meditar nesse vídeo. Use todos os dias à noite. Existem pessoas dando aulas de yoga no Instagram, na internet. Mas as pessoas não. As pessoas querem ouvir Marília Mendonça. Querem ouvir aqueles cantores sertanejos. Tomando cachaça todo dia. Meu amigo, todo dia tem cantor sertanejo cantando no Instagram. Se você for beber todo show, você está lascado. Porque o que eu estou percebendo? Todo dia tem cantor. Todo dia tem bebida. Aí você fica reclamando da vida. Enchendo a cara de cachaça todo dia em casa à noite. Porque todo dia agora é domingo para todo mundo. Você tem que fazer exercício físico em casa todos os dias. Nós temos aí o Sérgio Bertolucci. Nós temos a Dani do Exercícios em Casa. Nós temos a Carol Borba. Está todo mundo doando um monte de material. Conteúdo gratuito. Vamos manter os nossos suplementos. Vamos abusar de chás. Chá de hibisco. Chá verde. Chá de camomila. Chá de gengibre. Chá de alho. Chás que melhorem a imunidade. E chás que acalmem tua mente. Vamos comer cúrcuma. Vamos tomar vitamina D. Vamos para o sol. Vamos tomar vitamina C. E vamos nos vacinar contra o H1N1. Porque se juntar esse aí com o novo vírus, aí o bicho pega. Então quem puder se vacinar, eu sei que nem todo mundo pode, porque não está dando para todo mundo. Mas você que pode, faça a sua parte. Você que é idoso, você que é profissional de saúde, o SUS dá para você. Então vá. Cuidado. Não vou nem falar sobre proteção, que você já sabe. Proteção, lavagem de mão, você já sabe tudo isso. Todo mundo está falando. Vamos manter o isolamento. Isso é muito importante. E o principal, vamos deixar de imaginar coisa que não aconteceu ainda. Existe muita gente sofrendo só com a imaginação do que pode acontecer. Faça isso não. Isso não é bom para você. E eu queria saber de você. O que é que você decide fazer a partir de agora para sair desse período de uma forma melhor e mais saudável? Escreve aqui nos comentários. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Simplesmente todo mundo. E viva com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. E aí